Então, você que está aí estudando para carreiras administrativas, preste atenção. Mais uma aulinha de raciocínio lógico, você vai dizer assim, porra, professor, vai falar de novo de proposição? Lógico que eu vou falar de novo de proposição. Por quê? Porque eu tenho certeza que na tua prova vai cair alguma questão de proposição. E o teu objetivo único e exclusivo é cabaritar a tua prova de raciocínio lógico, tá certo? Então, preste atenção, não desanima, nós temos aí PFADM, nós temos MPU, nós temos ATMF, nós temos uma gama de concursos nas carreiras administrativas. E tenha certeza que em todas elas, pelo menos se nada der errado, nós vamos ter raciocínio lógico-matemático e dentro do raciocínio lógico-matemático nós vamos ter as benditas das proposições. Um assunto que já está batido ao extremo, mas que não custa nada a gente relembrar, tá certo? Algumas das principais informações das proposições, para que você tenha cada vez mais sólido esse conhecimento, para que na hora da sua prova, as questões de proposições sejam aquelas questões que você vai olhar assim e vai dizer, papai do céu, obrigado, tinha proposição na prova, pelo menos alguma coisa dessa prova eu acertei. Então preste atenção, você já sabe que é dos assuntos mais fáceis que tem na prova, de fato, as benditas das proposições, então é só solidificar cada vez mais esses conceitos, essas informações que nós vamos apresentar aqui, prestar atenção nas questões que nós vamos resolver, tá certo? Questões do MPU, questões do ATA, questões da PFADM, e aí quando chegar o seu edital, quando chegar a sua prova, você vai lá, gabarita raciocínio lógico-matemático, com todos os assuntos que nós vamos oferecer para você, hoje nós estamos dando aula de proposição, mas depois nós teremos aula de psicotécnico, aula de análise combinatória, aula de probabilidade, aula de tudo que você precisar, para chegar na hora da sua prova bem preparado e pronto para gabaritar ela, beleza? O que nós vamos falar das proposições? Vamos falar algo bem corriqueiro, né? Dos valores lógicos, tá certo? Vamos falar dos valores lógicos das proposições. Os valores lógicos é algo bem simples e bem tranquilo, né? Uma proposição ou é verdadeira ou é falsa. Preste atenção que uma coisa ou outra não pode ser os dois ao mesmo tempo. Isso, certo. Depois, dentro dos valores lógicos, aqui eu estou falando verdadeiro e falso de uma forma geral, de uma forma global. Mas o que nos importa mais ainda são os valores lógicos das proposições compostas. Aí presta atenção que tu só decora a exceção da informação. Do tipo, o E, né? Só é verdadeiro se tudo for verdadeiro. Quem é o E? O conectivo E, a conjunção aqui, ó. A conjunção, ela só é verdadeira se tudo for verdadeiro. Presta atenção, isso já está repetido, batido e rebatido, e você só tem que aceitar a informação. Toda vez que você tiver uma conjunção, se você tiver que atribuir valor, lembre-se que ela só é verdadeira se tudo for verdadeiro. Beleza? Depois, nós temos a disjunção. E a disjunção só é falsa se tudo for falso. Aqui, ó. A disjunção, o ouzinho, não é isso? Ele só vai ser falso se tudo for falso. Presta atenção que nós temos muitas questões simples, são questões simples as questões de valores. E nós temos uma quantidade até razoável, até legal de questões, em que se você prestar minimamente atenção em como a banca aborda, em como ela explana a questão, e o que você tem que fazer, você vai ver que são pontos garantidos, pontos que você vai gabaritar naturalmente as questões e vai garantir esses pontos aí rumo ao que você quer, ao seu interesse que é ser aprovado no concurso. Então, preste atenção, que questões de valores são as questões para você não perder esses pontos, assim como todas as questões de proposição, de um modo geral. Depois, nós temos o condicional. E o condicional, essa tal dessa setinha aqui, lembra? Ela só é falsa se antecedente verdadeiro, antecedente é o que está antes do conectivo, ou entre o se e o então, e o consequente for falso, consequente é o que está depois do então. Presta atenção nos termos antecedente e consequente, e lembra, antecedente antes do conectivo, ou se foi escrito entre o se e o então. Consequente, o que está depois do conectivo, ou se foi na forma escrita, o que está depois do então. Beleza? E aí, antecedente verdadeiro, consequente falso, condicional falso. Pois bem, depois, nós temos a disjunção exclusiva. Presta atenção, disjunção exclusiva. O nome já está dizendo, é exclusivo. Então, a disjunção exclusiva só vai ser verdadeira se as proposições tiverem valores contrários. Uma verdadeira, outra falsa, ou uma falsa, outra verdadeira, vice-versa. Preste atenção para você não errar. Por fim, nós temos o bicondicional. E o bicondicional só é verdadeiro, bicondicional só é verdadeiro quando as proposições têm valores iguais. Tanto que eu boto falso, falso, que dá verdadeiro. Mas você diz assim, professor, isso é absurdo. Não, isso não é absurdo. Isso é regra. Isso é regra. A gente trabalha pautado sempre em cima das regras. E se você fizer isso, dificilmente você vai errar uma questão. É só você prestar atenção na regra. Bicondicional. se somente se as proposições tiverem valores iguais, é verdadeiro. Ah, mas as duas falsas. É verdadeiro. Por quê? Porque é igual. E a regra diz que se tiver valores iguais, o bicondicional é verdadeiro. É só isso que você tem que entender. É só isso que você tem que aceitar. É só isso que você tem que executar na hora da prova. E naturalmente, você vai acertar todas as questões que tiver na sua prova. Beleza? Seguindo com as informações, agora nós vamos ver um outro tópico dentro das proposições muito cobrado em prova. As equivalências lógicas. Tá certo? As equivalências lógicas. Presta atenção. Equivalências lógicas. Quando eu falar de equivalência lógica, eu estou falando de proposição composta igual. A ideia de, quando eu estiver tratando por equivalência, eu, no caso, não eu, a questão, a banca, pelo menos é o que é usual desde o sempre. Então, quando a banca estiver tratando de equivalência lógica, ela está trabalhando de igualdade e de proposições compostas. E aí, por conceito, preste atenção, vamos dialogar e depois eu mostro para vocês, eu mostro para vocês as principais equivalências. O que acontece? O conceito diz assim, duas ou mais proposições compostas, duas ou mais proposições compostas, são equivalentes ou ditas equivalentes quando são formadas pelas mesmas proposições simples e suas tabelas verdades são iguais. Presta atenção. Tabela, verdade, igual. Por isso que as proposições são iguais. Aí você diz, ah, professor, então eu tenho que saber tabela? Não, não é o caso de você ter que saber a tabela. A tabela você já sabe naturalmente, nós já passamos pelos valores, querendo ou não os valores, a gente fala um pouco de tabela e tabela, para a gente descobrir o valor, a gente coloca numa tabela, está certo? Mas só a questão conceitual para você entender por que duas ou mais proposições compostas são ditas equivalentes. Por quê? Porque são formadas pelas mesmas proposições simples e suas tabelas verdades são iguais. Por isso que eu digo que elas são iguais. E aí eu vou demonstrar para você, demonstrar não, vou colocar no quadro as principais equivalências. e você vai só decorar, não é nem aceitar, é decorar essas informações e na hora das questões a gente vai tentar visualizar essas informações nas questões. E aí, caso elas estejam corretas, a questão vai estar certa, ou a alternativa correta, e caso não esteja correta, naturalmente a questão vai estar errada, ou a alternativa não vai ser a que eu vou utilizar. Pois bem, a primeira equivalência lógica, equivalência do E, observe, as proposições, se quiserem, podem só trocar de lugar. Está vendo? Mantido ou conectivo, é o mesmo conectivo, está vendo? São as mesmas proposições simples, formando as proposições compostas. Então elas são iguais, certo? As proposições podem trocar de lugar. Por que eu falo que podem? Porque você pode achar que tem que ser obrigado a trocar de lugar. E não é. Elas podem trocar de lugar. Se elas ficarem no mesmo lugar, elas continuarão sendo iguais. Tipo assim, P e Q igual a P e Q. Está certo. São iguais. São as mesmas. Ah, professor, mas ela não tinha que trocar de lugar? Não. Ela pode trocar de lugar. Não é que ela tem que trocar de lugar. Presta atenção para você não confundir isso, e para você não atrapalhar a sua vida por conta desse tipo de situação, desnecessariamente do tipo, ah, não trocou de lugar, está errado. Não. Às vezes vai ficar no mesmo lugar mesmo e vai continuar certo, porque são efetivamente iguais. Tranquilo? Pois bem. A segunda equivalência, a equivalência do ou. E aí, também o ou, pode só trocar de lugar. Pode. Não estou dizendo que deve, mas se também o fizer, estará correto. Se trocar de lugar, dê boa. a terceira equivalência, a equivalência do condicional. Aí, essa sim, eu vou trocar de lugar, não é isso? Só que, além de trocar de lugar, além de trocar de lugar, eu vou negar as proposições. Preste atenção, porque eu continuo na ideia de trocar de lugar. Só que, no condicional, além de trocar de lugar, eu nego. Eu sou obrigado a trocar de lugar e negar? Não. Presta atenção como funciona. Eu posso ter P condicional Q igual a P condicional Q. Tranquilamente. O que ocorre é o seguinte. Uma equivalência de condicional para condicional. O camarada, a banca, o examinador, trocou as proposições de lugar. Se ela trocou, ela é obrigada a negar. Para estar certo. Para elas serem equivalentes. Se foi trocada de posição, é obrigado a negar. Assim como se negou, é obrigado a trocar de lugar. Presta atenção. É a famosa regra troca e nega. É a regra troca e nega. Se trocou, tem que negar. Se negou, tem que trocar. Para o quê? Para ser igual. Se só negar e deixar no mesmo lugar, vai estar errado. Se trocar de lugar e não negar, vai estar errado. Agora posso ficar no mesmo lugar, igualzinho. E vai continuar, certo? E vão continuar sendo equivalentes esses dois condicionais. Beleza? Porque o que pode acontecer numa questão é o cara colocar no enunciado quando, não é isso, e escreve lá uma proposição condicional e aí na questão ele diz a proposição equivalente a como, bom, mas quando e como são sinônimos de sim, então. provavelmente essas proposições não irão trocar de lugar. Ele vai só deixar na mesma marcação e ele trocou só o termo indicativo decondicional, quando e como. E aí se você não se ligar, você pode naturalmente dizer que está errado por dizer que não trocou de lugar e negou, sendo que não precisaria efetivamente ocorrer isso. Beleza? Então se liga nessa informação. A quarta equivalência também do condicional. O condicional, ele tem duas equivalências. O condicional é diferentão, né? O condicional é o conectivo que nós temos que ter mais cuidado na hora da nossa prova. Porque é o mais cobrado, porque é o que tem as informações mais diferentes. Então é só se ligar na ideia. E o condicional, ele pode fazer uma equivalência com o ou. Tá certo? Presta atenção, o condicional vira ou. Aí o que você faz? Você nega o antecedente, presta atenção. Ou você deixa o consequente como está. Agora presta atenção aqui. Agora presta atenção aqui. O que que eu faço com isso aqui? Eu peço pra você prestar atenção na regra. A regra que eu tô falando. Tá? Parece algo inimaginável. Parece algo surreal. Mas não é. Você só precisa querer ver isso. Ver não com os olhos. Ver com os ouvidos. Se liga em como a coisa funciona. o condicional vira o o antecedente eu nego o consequente eu mantenho. Pronto. Tá feita a equivalência. Agora aqui é um agravante que na verdade pra você facilitar a sua vida na hora da prova caso tenha você pode fazer do ou pro condicional também. Por quê? Porque é uma igualdade. Se é igual é para os dois lados. Tá certo? Se é igual a regra vale para os dois lados. e efetivamente ela vale para os dois lados. Presta atenção quando eu vim é do ou pro condicional. Olha lá. O ou vira condicional neguei o antecedente o antecedente é do condicional naturalmente neguei mantive o consequente. Se você seguir a regra você vai conseguir resolver você vai conseguir acertar você vai conseguir gabaritar a sua prova. Você só precisa aceitar querer ver e fazer a regra acontecer. na sua prova e aí vai estar tudo correto tudo lindo tudo bonitão. Tá? Presta atenção nisso aí também. Depois nós temos aqui nós temos as equivalências do e do ou e do condicional só que nós temos ainda também as equivalências do bicondicional e da disjunção exclusiva. Eu vou colocar só a da disjunção exclusiva que prova que é uma disjunção exclusiva e vou colocar e vou colocar só a do bicondicional que prova que é bicondicional. Existem outras? Existem. A gente precisa sofrer por isso? Não. A gente não precisa sofrer por isso. Qualquer coisa lembra do conceito. O que eu falei de equivalências lógicas? Não usam mais proposições compostas ou ditas equivalentes quando são formadas pelas mesmas proposições simples e suas tabelas verdades são iguais. Então na dúvida desenha a tabela. Ah professor mas aí dá muito trabalho. Não sei se dá muito trabalho. A questão é vale o trabalho vale o ponto vale o dinheiro vale o concurso vale o cargo vale o seu sonho vale o que você quer então não dá muito trabalho não. Presta atenção. Tranquilo? Aí tá lá ó disjunção exclusiva significa que ou é uma coisa ou é a outra. Então se eu tiver P naturalmente eu não vou ter o Q. Tá certo? Se eu tiver P naturalmente eu não vou ter o Q. E não é isso? Se eu não tiver P naturalmente eu vou ter o Q. Pronto. Isto é a disjunção exclusiva. A equivalência na sua forma de provar demonstrar que é disjunção exclusiva. Beleza? E o bicondicional se é bicondicional é porque é condicional de Q para P E de P para Q quer dizer E de Q para P. Tá? é condicional para os dois lados. Tanto de P para Q como de Q para P. Bicondicional para os dois lados. Essa é a ideia. Essas são teoricamente as principais equivalências lógicas. A saber as equivalências do condicional sempre e efetivamente mais importantes. presta atenção na quarta equivalência porque é só te seguir regra. Tu vai tanto do condicional para o O como do O para o condicional. Tranquilamente naturalmente. Beleza? Se liga nisso. Agora continuando ainda as informações para a gente relembrar os nossos conceitos não é isso? Para depois a gente resolver as questões de uma boa negação de proposição composta. Negação de proposição composta. Mas estamos só relembrando naturalmente relembrando e você precisa. Precisa porque até você ter isso sólido você demanda além de tempo uma grande força de vontade. Se você já tem tempo que estuda já prestou atenção já tem vontade isso aqui é algo que eu estou falando para você e você até já leva de boa mas para você que está começando agora para você que não viu para você que nem ah professor isso é muito difícil para você que ainda está pensando assim ah isso é muito difícil parou não tem dificuldade tá certo? Você tem só que querer você tem só que relembrar você tem só que praticar principalmente praticar não é isso? Para daí você ir construindo esse conhecimento solidificando essas bases cada vez mais e chegar na hora da sua prova você vai olhar para a questão e vai dizer assim ah o professor falou isso aqui ó tá filezão vai lá pela simbologia ou pelo texto prestando atenção nos detalhes e resolve o seu problema beleza? Inclusive um detalhe aqui ó o aluno que já está há mais tempo deve ter visto o professor não tinha o professor colocou e passou né aí o câmera já disse o professor está errado né o câmera estuda estudioso e aqui é um ou tá certo? presta atenção porque se é uma disjunção aqui tem que ser uma disjunção tá? então corrija aí para não ficar errado a informação para você para na hora da próxima não errar e dizer que a culpa foi do professor tá certo? e de fato estava um e aqui onde na verdade tem que ser esse ou do tipo tem P e não tem Q ou não tem P e tem o Q belezinha? tranquilo né? então vamos lá fazer a negação só que antes de falar de negação de proposição composta eu vou falar da negação de proposição de modo geral não necessariamente sendo composta negar proposição negar o símbolozinho da negação que aparece antes da proposição né indicando que ela está sendo negada qual é a ideia? a ideia é negação de verbo principal presta atenção você nega o verbo ou a ação principal se liga nisso porque isso já nós temos algumas questões de provas capciosas no sentido de que você vai lá e nega você tem uma proposição que tem mais de um verbo só que por verbo principal apenas um os outros são verbos acessórios ou verbos complementares que não fazem muita diferença na proposição e aí na hora de negar você acaba negando um verbo acessório ou um verbo complementar e não nega o verbo principal então presta atenção negação de proposição é negação do verbo ou da ação principal não necessariamente a primeira informação a primeira ação o primeiro verbo não é isso é o verbo principal certo? não é necessariamente o primeiro é o principal tranquilo? fechou? e aí por proposições compostas aí nós temos regras que se você usar dificilmente você vai ter problema do tipo eu quero negar o E negar a conjunção o que eu vou fazer? a regra diz transforma no O acabou tá certo? e de quebra nega as proposições essa é a ideia da mesma forma eu quero negar o O e a regra diz transforma no E e já era e transforma no E e boa e nega as proposições tá? essas duas inclusive você encontra como leis de morga não é isso? leis de morga negações de E e ou tá na mão depois você tem a negação do condicional e aí a regra diz o seguinte mantém o antecedente E nega apenas o consequente aqui merece uma consideração por quê? porque o que acontece é o seguinte além de você seguir a regra óbvio fato negação decondicional é um E já sabe é um E mantém o antecedente ó não mexeu nele e troca o condicional por E nega apenas o consequente tá feito o que acontece é o seguinte você vai dizer assim professor eu vi questão que negou o E por um condicional pode é lógico que pode presta atenção o que é que sinal é esse aqui? é um sinal de igual se é igual é para os dois lados então eu nego de condicional para E e nego de E para condicional tranquilamente e o que é que eu faço professor? segue a regra presta atenção ó vou colocar bem aqui do lado ó segue a regra e aquela outra né aceita que dói menos segue a regra segue a regra filho tu consegue seguir a porra da regra então segue esta merda tá é igual receita de bolo é só fazer tá igual dirigir o que é que tem que fazer para dirigir? tira o pé da embreagem aperta o pé no acelerador professor meu carro é automático então tu não precisa dar pra merda de concurso teu carro é automático tá certo? então presta atenção se tu tá num carrinho que tem que passar marcha a regra é tira o pé da embreagem aperta o pé no acelerador se tu consegue fazer isso que depende de coordenação motora naturalmente tu consegue decorar regras que só dependem da tua cabeça tá certo? então se liga aí tu fez lá professor a negação do E foi incondicional tá certo? tá como? negação do E vira um condicional mantém o antecedente e nega apenas o consequente só seguir a regra e vai acontecer naturalmente tá? presta atenção que por isso você não deve você não vai sofrer perder questão não você vai fazer e refazer e fazer de novo e prestar atenção quando acontece da forma que acontece pelo menos pelo menos umas 100 questões 150 200 isso é isso mesmo 200 questões e tá barato ainda tá pouco por quê? porque de 200 questões quando você chegar na sua prova você vai olhar pra prova e vai dizer essa aqui eu sei como faz já vi antes e vai lá e repete é isso não tem segredo pra você se não quiser aprender mas não tem segredo pra você passar por uma prova de lógica é prática tá? é ver uma outra informaçãozinha até pra relembrar tá? e depois praticar 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 beleza? tranquilão então negação do condicional transforma no E mantém o antecedente e nega o consequente se quiser negar o E pelo condicional pode é só seguir a regra mantém o antecedente e nega apenas o consequente não vai mudar em nada agora aqui ó essas aqui são até mais legais eu quero negar a disjunção exclusiva bem direto bem de boa sem mexer nem com as proposições eu transformo no bicondicional eu só troco o conectivo fato e a negação do bicondicional que é transformar numa disjunção exclusiva também só troco o conectivo eu sequer mexo com as proposições eu não nego as proposições porque observe no E eu troco por O e nego tudo no O eu troco por E e nego tudo no condicional eu troco por E mantenho uma e nego a outra na disjunção exclusiva e no bicondicional eu só troco um conectivo pelo outro e nem mexo com as proposições beleza? isso era o que nós tínhamos assim até pra podermos relembrar a informação tranquilo? agora nós vamos exercitar e você vai ver que não tem lá as dificuldades como eu falei pra você nós temos questões aqui da PFADM do ATMF e do MPO concursos grandes da área administrativa mas que por qualquer concurso que você vai fazer de qualquer área o raciocínio lógico quase sempre está presente e as proposições quase sempre são o carro-chefe do raciocínio lógico então são coisas que você vai encontrar naturalmente e sempre nas suas provas nos seus concursos então é só seguir a regra aceitar que dói menos e efetivamente acertar as questões olha lá o que diz agora a nossa primeira questão uma questão da Polícia Federal da área administrativa lá em 2014 você vai lembrar aqui só ficava truncada a ideia mas aí assim até na ideia do aceita que dói menos eu briguei durante não muito tempo mas assim eu não concordei durante muito tempo com o conectivo que foi apresentado na proposição original mas se eu mesmo digo que tem que aceitar que dói menos numa situação dessa quando aparecer dessa forma isolado você vai aceitar e vai considerar que é o E e vai dar tudo certo olha o que é que diz lá considere que EP seja a proposição não basta a mulher de César ser honesta vírgula ela precisa parecer honesta jogue os itens seguintes acerca da lógica sentencial preste atenção não basta olha lá aqui ó não basta a mulher de César ser honesta e ela precisa parecer honesta tá não basta ela ser vírgula ela precisa parecer o B é de basta tá não basta ela ser tem uma vírgula a vírgula é E ela precisa tá ela precisa parecer por que que eu escrevi basta e precisa porque essas são as ações principais tá a ação não é de C nem de parecer a ação é de bastar e precisar se liga na ideia tá essas aqui sim ideias concretas ideias marotas que se tu não prestar atenção tu perde uma questão tá se liga nisso aí E o conectivo que não tem muito o que fazer você tem que aceitar que é um E professor Mano dá uma ideia de condição dá eu acho que dá sempre achei desde quando eu fiz a prova desde quando eu corrigi a prova lá em 2014 mas a banca disse que era um E por E vai ficar por E nós vamos aceitar e aí é só resolver ali ó deixa eu pegar aqui a folhinha pra gente resolver são quatro questões dessa frase vamos ver lá uma por uma questão de número 1 diz o seguinte se a proposição basta a mulher de César ser honesta for falsa olha lá ele disse basta a mulher de César ser honesta for falsa basta ela ser B B é falso e a proposição a mulher de César precisa parecer honesta for verdadeira precisa for verdadeira então a proposição P será verdadeira tá correta por que que tá correta a proposição já responde calma filho vem comigo ó se B é falso não B é verdadeiro se P é verdadeiro P é verdadeiro E bom acabei de falar pra ti o E é verdadeiro se tudo for verdadeiro no caso aqui E a questão falou o que seria portanto a questão está correta só isso ah professor não acredito que era só isso não até hoje eu bato cabeça com essa questão professor você não precisa bater cabeça você só precisa aceitar a informação do jeito que ela apresenta pra você beleza muito bem agora olha a 2 se a proposição a mulher de César é honesta for falsa e a proposição a mulher de César parece honesta for verdadeira então P será verdadeiro tá errado por isso que eu escrevi não basta e precisa olha o que que ele fez na 2 na 2 ele disse a mulher de César é honesta bom mas a ação nunca foi de ser a ação foi de bastar então está fora do contexto na outra frase ele diz a mulher de César é cadê a mulher de César parece honesta mas não é parecer é precisar então fugiu do contexto de novo logo se já fugiu do contexto a questão 2 ela já nasceu morta ela já está errada tá por que que ela está errada porque ela fugiu do contexto original da questão e se ela fugiu do contexto original da questão da proposição não tem o que fazer nós não temos nem como responder a questão de número 2 e por não ter como responder a gente vai dizer que ela está errada sempre e acabou o nosso trabalho beleza muito bem agora olha a 3 a 3 diz o seguinte a negação de P P está aqui eu até acabei botando P de precisa mas P aqui P é não basta ser ela precisa parecer se liga lá estará corretamente expressa por basta a mulher de César ser honesta ou ela não precisa parecer honesta tá correto ele disse que a negação disso é basta a mulher de César ser ou ela não precisa parecer fez a regra? fez a questão tá certa? tá veja por que eu quero negar o E o E vira O tá correto e eu nego as proposições se tem não B negado fica B se tem P negado fica não P acabou a questão e a questão está correta beleza? agora ele é a 4 também pedindo a negação aí ele diz assim a negação de P está corretamente expressa por basta a mulher de César ser honesta vírgula ela não precisa parecer honesta bom se a vírgula o cara considerou um E desde o começo da questão a negação que também tem uma vírgula essa vírgula também é um E só que eu não nego o E com E então a questão já está errada a questão de número 4 já está errada agora aqui ó presta atenção vem comigo aqui vou conversar um pouco é o tipo de questão o tipo de questão que você não perde tempo você não necessariamente precisa saber tudo de lógica mas uma coisa que você sempre vai ter que saber de lógica é resolver a questão da prova aí o cara te deu uma questão lá uma proposição composta colocou uma vírgula a bendita da vírgula tu não sabe o que é mas tu lembra que na maioria dos casos a vírgula é E fechou aí ele vem na questão e diz que é a negação da proposição e aí ele me coloca outra vírgula porra outra vírgula se está só e a ideia da vírgula só é o tal do conectivo E então ele colocou a vírgula como sendo outro E aí bom pera lá a negação do E ele disse que é outro E está errada eu não preciso terminar de ler a questão eu não preciso avaliar mais a questão por quê? porque pelo conectivo eu já sei que está errada e é isso que você tem que fazer na sua prova é isso que você precisa acreditar é isso que você precisa confiar você bate cabeça com o que não deveria você perde tempo com o que não tinha que perder tempo você tem que ser prático você tem que ser objetivo você tem que ser óbvio tá certo? é isso mesmo e como você faz isso? prestando atenção nos detalhes tá? o detalhe resolve a sua vida para bem ou para mal nesse caso sempre vai ser para bem porque quando você pegar uma questão ali que você já viu que começou errada pronto ela já está errada você deve lembrar e a gente tem esse projeto e a gente faz sempre até não estamos tendo por agora mas a gente sempre faz e a gente fez ali antes do INSS até mas é uma ideia muito boa o Che deu essa ideia e é uma ideia muito interessante aulão acha o erro presta atenção eu posso até não saber quando o troço está certo mas eu tenho certeza que eu sei quando aquela merda está errada então no aulão acha o erro é algo muito interessante porque os gabaritos a priori são todos errados eu sou um dos professores que sou até criticado porque eu boto as questões e coloco os gabaritos e são todos errados não tenho o que fazer o nome da aula é aulão acha o erro não é isso? mas assim por essa praticidade por essa objetividade se você consegue identificar pequenas informações pequenos detalhes que já lhe levam a ter certeza que a questão está errada isso já adianta muito a sua vida principalmente numa questão numa prova de certo e errado tá? você já consegue melhorar o seu desempenho cada vez mais beleza? então as quatro primeiras questões aí foram pra conta questões da PF e a administrativa aí as próximas duas também da PF e a administrativa diz o seguinte ao planejar uma fiscalização os auditores internos de determinado órgão decidiram que seria necessário testar a veracidade das seguintes afirmações aí nós temos aí afirmações PQ e R aí ele diz assim a respeito das afirmações eu não vou ler aqui PQ e R agora tá? vou só pular direto lá nas questões aí ele diz assim a respeito das afirmações julgue o item seguinte acerca da lógica sentencial questão de número 5 diz o seguinte a negação da afirmação que pode ser corretamente expressa por então agora vamos ler o que é que que diz o seguinte proposição que original há disponibilidade no estoque do órgão dos insumos previstos no plano de trabalho a questão de número 5 diz o seguinte a negação de que é não há disponibilidade no estoque do órgão dos insumos não previstos no plano de trabalho a questão tá errada por que que a questão tá errada porque nós negamos duas informações quando na verdade nós tínhamos que negar apenas uma que é a informação principal e aí por informação principal eu tenho a disponibilidade ou a previsão eu tenho a disponibilidade a disponibilidade no estoque do órgão dos insumos previstos no plano de trabalho então a ação principal é a de ter disponibilidade os insumos previstos é uma consequência ou um complemento da disponibilidade que tem no estoque do órgão tá certo e aí quando eu for negar corretamente já te dizendo que a questão 5 está errada porque ele negou duas informações ele disse não há disponibilidade isso tá lindo tá tudo certo no estoque do órgão dos insumos previstos no plano de trabalho só que aí ele colocou dos insumos não previstos então é esse não aí que faz com que a questão 5 esteja errada porque eu não tenho a ação direta ou a ação principal na previsão a minha ação principal é a da disponibilidade e como eu falei pra você quando eu vou negar uma proposição de modo geral eu nego o verbo principal eu nego a ação principal e aí no caso a ação principal era a da disponibilidade não a da previsão beleza tranquilão foi pra conta questão 5 errada agora olha a 6 a 6 diz o seguinte se as afirmações Q e R forem verdadeiras olha lá ele diz que Q é verdadeiro e diz que R é verdadeiro agora olha o que que ele diz então será verdadeira a seguinte proposição se não há disponibilidade no estoque do órgão dos insumos previstos no plano de trabalho ou seja ele disse não Q observe ele até te ajuda tu pode até não ter tu pode até ter dito em algum momento que a 5 estava certa se tu lê a 6 tu vai ver que a 5 está errada porque na 5 ele negou na 6 ele negou correto não há disponibilidade no estoque do órgão dos insumos previstos no plano de trabalho não é isso aí se não há então ele diz que a programação de aquisição dos insumos não é adequada bom R diz que a programação é adequada se na questão está dizendo que não é fica não R aí ele diz que essa proposição também será verdadeira por conta dessas duas informações serem verdadeiras está certo? está a questão está certa por quê? porque se Q é verdadeiro não Q é falso se R é verdadeiro não R é falso e falso condicional falso dá verdadeiro lembre-se o condicional só é falso se antecedente verdadeiro consequente falso mas com antecedente falso consequente falso o condicional é verdadeiro a questão diz que seria verdadeiro portanto a questão está certa professor mas veja bem isso não é absurdo? absurdo de quê? professor duas informações falsas não tinha que dar outra falsa? não amigo não tem preste atenção isso é lógica mas é lógica matemática e lógica matemática segue regra por isso que eu te falei segue a regra qual é a regra do valor do condicional? antecedente verdadeiro consequente falso condicional falso o único caso D os demais casos todos o condicional é verdadeiro então antecedente falso consequente falso condicional verdadeiro e aí é a hora que o cara que não estuda ou que não presta atenção ou que não quer ele se dá mal na prova porque ele pá mas duas informações falsas ou da outra falsa a questão está errada aí ele ó tomou na cabeça por quê? porque ele não seguiu a regra porque ele não aceitou porque ele está brigando que duas informações falsas dá uma informação verdadeira aceita que dói menos filho não é de sacanagem aceita que dói menos segue a regra naturalmente tu vai acertar naturalmente tu vai passar naturalmente tu vai se livrar da matemática entendeu? pois bem agora olha a 7 essas questões que nós fizemos aí da 1 a 6 questões da polícia federal área administrativa agora na questão 7, 8, 9 e 10 nós vamos fazer questões do ato MF uma provinha lá em 2014 e outra em 2013 não é isso? nós temos aí por diversas olha o que que diz a questão de número 7 a negação da proposição abre aspas se Paulo trabalha 8 horas então ele é servidor público é logicamente equivalente à proposição aí nós temos 5 alternativas só que se liga comigo a negação do se eu aprendi que a negação do se é um e por conectivo por conectivo muito bem vou pegar aqui a folha pra gente ver as alternativas que eu vou te mostrar como tu maximiza o teu resultado como tu maximiza a tua o gabarito das tuas questões pra tu acertar todas elas olha o que que ele diz na letra A lendo pela letra A eu achei um conectivo ou bom a letra A eu sei que tá errado por quê? porque a negação do condicional é um e e a letra A tem um ou então a letra A tá errada a letra B tem um e opa ela pode ser a letra C tem um e opa ela pode ser a letra D e a letra E tem um si então mas a negação de si não é si a negação de si é E então as letras D e E estão erradas agora presta atenção eu tinha alternativas A B C D e E eu já eliminei a A a D e a E tô por uma das duas B ou C eu saí de uma porcentagem de 20% de acerto porque eu tinha 20% pra cada alternativa pra ficar agora com 50% que agora só tem duas e aí pela regra agora vamos arrumar aqui a regra toda negação do condicional é um e mantém o antecedente e nega o consequente bom quem é o antecedente Paulo trabalha 8 horas por dia eu vou manter então eu vou dizer nas duas alternativas B e C tem Paulo trabalha 8 horas por dia e tem e nas duas a segunda proposição o consequente então ele é servidor público eu vou negar então eu vou dizer e ele não é servidor público e e ele não é servidor público está aqui na alternativa da letra B a alternativa da letra C diz que ele é servidor público ou seja ele só trocou o condicional por E na C e não fez mais nada mas a regra é troco o condicional por E mantenho o antecedente e nego o consequente por esta informação a minha resposta correta vai ser alternativa da letra B de bola não é isso Paulo trabalha 8 horas por dia e não é servidor público mantenho o antecedente e nego o consequente resolvi acabou a minha questão e acabou na facilidade acabou no talento acabou no sossego beleza olha a 8 agora conforme a teoria da lógica proposicional a proposição P e não P é opa essa aqui ó até interessante vamos aqui o professor falou dos valores ainda no começo da aula e acabou não pontuando dois conceitos que ele deveria pontuar para vocês dois não três conceitos presta atenção lá nos valores lógicos das proposições lá quando o professor falou aqui ó dos valores lógicos das proposições aqui ó nos valores lógicos das proposições o professor esqueceu dois, três conceitinhos ali que ele tinha que ter falado não dá nada falamos agora tautologia contradição e contingência presta atenção tautologia 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 é a proposição composta que é toda verdadeira tipo assim tu desenhou uma tabela verdade a última coluna da tabela que deve ser a coluna de toda a proposição se essa última coluna for toda verdadeira tem uma tautologia contradição é a proposição composta que é toda falsa então aquela última coluninha toda falsa é uma contradição agora se naquela última coluna tu não tem tautologia tu não tem contradição o que sobra pra ti é a contingência tá certo é isso basicamente ainda que tabela não é assim algo surreal algo impossível não é algo tranquilo é algo até sossegado de ser feito tá e aí a questão tá lá ele quer saber o que é não peito bom o que é não peito ah o professor falou p e não p dá no mesmo se trocar a posição dá no mesmo te mostrei que a e b é igual a b e a então p e não p não p e p é a mesma bosta tá então não é lá o nosso problema porque o professor falou errado foda-se o professor falou errado mas vai fazer certo e no final tu vai acertar a questão igual tá eu quero saber o que é que isso é aí eu vou dar uma olhada nas alternativas pra tentar melhorar minha vida aí ele diz assim na letra a uma tautologia a letra b equivalente a letra c uma contradição letra d uma contingência letra e uma disjunção porra a letra e seria o mais fácil de buscar uma disjunção mas não é é uma conjunção a letra e eu já sei que tá fora bota lá a b c d e a e morreu porque não é uma disjunção é uma conjunção a letra b fala uma equivalência a porra porra vai dar trabalho fazer a letra b né pelo menos por agora vamos ver a letra a c e d que aí diz uma etautologia outra contingência outra contradição pronto vou fazer a tabela disso aqui mas assim bem marota bem de boa por quê? porque eu só tenho uma proposição então se eu disser que não p é verdadeiro p é falso da mesma forma se eu disser que não p é falso p é verdadeiro e aí v e f dá f lembre que o e só é verdadeiro se tudo for verdadeiro f e v dá f lembre-se o e só é verdadeiro se tudo for verdadeiro opa pra lá aqui ó tudo falso tudo falso é uma contradição pronto contradição está na c c é o meu gabarito c é a minha resposta c é o meu resultado e não é nem fazer assim a tabela em si até porque o professor na aula de hoje nem falou da tabela é só usar os valores lógicos como conectivo aplicar e lembrar dos conceitos e aí resolver a questão morta matada ao seu favor você gabaritou mais uma se quiser tá certo olha a nove agora a nove diz o seguinte a negação da proposição Brasília é a capital federal e os territórios federais integram a união eu quero negar o e como que nega o e o e nega por rou então alternativas de letra a e alternativas de letra e estão erradas porque ele negou o e com e pronto a e e estão fora sobrou b c e d beleza as três tem ou só que qual é a regra eu troco o e por ou e nego tudo então eu vou dizer assim Brasília não é a capital federal ou os territórios federais não integram a união onde tem isso olha professor achei na letra b Brasília não é a capital federal ou os territórios federais não integram a união acabou sua resposta é a letra b observe não fui nem pro quadro tô conversando com você tô me trocando uma ideia aqui tomando um qualquer coisa né você escolhe o que você toma né fumando nada que a gente não fuma não é isso mas estamos dialogando aqui de boa professor tá lá falando da lógica que não tem lógica né não tem lógica mas na prova tu acerta eu quero negar um e um e nega com ou além disso nega as informações então eu troquei o e por ou neguei tudo tá na letra b acabou meu problema resolvido já era ai professor queria tanto ver isso mas tá aqui filho tá na questão tá aqui tá no papel não professor no quadro não não vou botar no quadro já falei pra ti já te mostrei por por a mais b nega o e vira o alternativas b c e d tem o ai além de trocar por ou nega tudo então Brasília é eu vou negar dizendo que Brasília não é os territórios integram eu vou dizer que eles não integram na letra b Brasília não é a capital ou os territórios não integram acabou acabou vamos pra 10 a 10 ele quer a negação do se se Curitiba é a capital do Brasil então Santos é a capital do Paraná a negação é equivalente a vejamos professor olha aí ó sucintei uma dúvida ele disse a negação é equivalente a eu quero uma negação ou eu quero uma equivalência eu amigo toda vez que ele disser que é uma negação você vai trabalhar a negação professor mas veja bem ele disse que é equivalente mas é preste atenção só a título de um exemplo o professor colocou no quadro ainda há pouco pelas negações negação DP e Q é igual não P ou não Q então é fato que a negação é equivalente a alguma coisa mas se o cara te colocou na questão a negação tu vai fazer a negação fechou? pois bem vamos dialogar aqui que não vamos pro quadro não aí ele diz a negação de C Curitiba é a capital do Brasil então Santos é a capital do Paraná é equivalente a como é que é a negação do C por conectivo por conectivo é E então eu olho lá na letra A tem E eu olho na letra B tem O então a letra B tá fora eu olho na letra C tem E pode C eu olho na letra D tem C tá errado eu olho na letra E tem O tá errado então só sobrou ou a letra A ou a letra C nossa professor é mesmo né é por quê? porque eu bati pelo conectivo a primeira coisa que eu faço é bater pelo conectivo negação de C negação de C é E só tem na A e na C A B tem O A D tem C A E tem O A B A D e A E estão erradas aí o que diz a regra mantém o antecedente então eu vou continuar dizendo que Curitiba é a capital do Brasil e vou negar o consequente que é então Santos é a capital do Paraná eu vou dizer E Santos não é a capital do Paraná pronto eu já sei que a letra A tá errada por quê? porque começou dizendo que Curitiba não é a capital do Brasil mas eu não nego o antecedente eu deixo o antecedente como tá então a letra A já tá fora aí eu já tinha eliminado B, D e E tava só por A e C A A eu já vi que começou errada porque negou o antecedente mas a regra é mantém o antecedente e nega o consequente então sobrou a letra C filho Curitiba é a capital do Brasil E Santos não é a capital do Paraná pronto tá feito foi pra conta mais uma que foi pra conta e você tá sofrendo e tá chorando e não sei e não consigo para com isso aceita que dói menos segue a regra vou até tirar um pouco do aceita que dói menos o aceita que dói menos parece que é muito pesado né e vou botar assim segue a regra assim bem na calma bem na tranquilidade pensa assim tu tá lá na prova aí tu tá eu tô vendo aquele gordo segue a regra ele tá dizendo pra mim segue a regra qual é a regra a regra é essa eu vou seguir eu acertei acabou pronto você acordou a prova tá toda resolvida e gabaritada e você passado é isso entendeu então vamos lá para as próximas questões aí nós temos agora a questão diz o seguinte as questões 11, 12 e 13 ao comentário a respeito da instabilidade cambial de determinado país um jornalista fez a seguinte colocação ou cai o ministro da fazenda ou cai o dólar acerca desse comentário que constitui uma disjunção exclusiva a questão te ajudou porque ela colocou um ou ou tu poderia não ter visto e achar que era uma disjunção normal mas o cara disse uma disjunção exclusiva já ouviu o item seguinte questão de número 11 diz assim caso o ministro permaneça no cargo e a cotação do dólar mantenha sua trajetória de alta a proposição do jornalista será verdadeira tá errado por que que tá errado? porque ele diz assim ó cai o ministro ou cai o dólar na exclusiva cai o ministro ou cai o dólar muito bem aí ele diz assim o ministro permanece no cargo então o ministro não caiu é falso o dólar continua essa trajetória de alta então o dólar também não caiu é falso falso ou falso dá falso por que? porque a disjunção exclusiva é verdadeira quando as proposições tem valores contrários bom se é falso mas a questão disse que seria verdadeira a questão está errada aí eu não acredito que é só isso não professor é só isso é não professor é sim só isso agora olha a 12 a 12 diz assim a proposição do jornalista é equivalente a se não cai o ministro então cai o dólar olha aqui ele diz que a proposição do jornalista é equivalente a se não cai o ministro então cai o dólar eu não sei nem pra que que eu coloquei esta merda aqui sabe por que? porque não existe não existe equivalência de disjunção exclusiva com condicional então tu está perdendo tempo pra nada a questão está errada a questão está errada não tem professor me veja bem olha lá professor cá comigo equivalência de número 4 P ou Q mentira P condicional Q não P ou Q o senhor disse pra mim seguir a regra do tipo nego o antecedente ou mantenho o consequente ele fez isso é ele fez isso mas presta atenção filho de Deus presta atenção amado aqui é um ou normal aqui é um ou exclusivo não tem essa regra com ou exclusivo ah professor é verdade exatamente não tem essa regra com disjunção exclusiva então por que que tu está batendo cabeça com a porra dessa regra por que que tu está procurando o que não é pra procurar do tipo está procurando o chifre na cabeça de um cavalo um unicórnio não existe não existe unicórnio a não ser em desenho animado presta atenção ou ou se então não faz equivalência acabou ah tá obrigado então a questão está errada e já era e agora pra gente finalizar até questão de número 13 ali marota a negação da colocação do jornalista é cai o ministro e somente se cai o dólar tá certo presta atenção colocação do jornalista ou cai o ministro ou cai o dólar ele quer a negação e aí ele disse que cai o ministro se somente se cai o dólar de fato a negação da disjunção exclusiva é um bicondicional sem mexer com as proposições agora vem comigo não por sacanagem perguntas em jargão também né qual a porra da dificuldade de tudo isso nós fizemos 13 questões nós gabaritamos duas provas pelo menos na verdade aqui nós fizemos quatro provas mas vamos imaginar que seriam aí duas provas da tua vida uma com sete questões outra com seis qual a porra da dificuldade eu não sei eu não sei a dificuldade que você cria tá certo isso é algo extremamente simples isso é algo extremamente palpável tangível muito mais fácil do que qualquer outra coisa que tu estude dentro de concurso ou dentro de qualquer outra coisa se tu seguir minimamente regra seguir regra aceitar que a informação é daquele jeito porque a regra diz que é assim eu te mostrei três questões que tu gabarita fácil fácil sem perder tempo matando por um conectivo que eu já vi que tá errado que já não tem relação entre eles a questão já tá errada ou seguindo a regra ali que a negação do si é um e aí eu tenho duas alternativas com o e uma com si estão fora as duas que ficou com e uma já negou o antecedente mas a regra diz mantenha o antecedente e nega o consequente pronto eu já matei a questão não tem dificuldade não adianta você pode sassaricar espernear chorar fazer o que quiser mas se você aceitar você vai passar se você quiser você consegue beleza então por hoje por agora eu vou ficando tá a gente vai continuar se vendo sempre o professor sempre muito amoroso sempre muito simpático sempre muito gentil tá certo pra você pra que você consiga chegar na hora da sua prova lembrar de mim com todo amor e carinho olhar nas questões achar graça achar graça porque vai ser muito fácil e aí gabaritar a sua prova passar no seu concurso e depois esquecer a lógica depois eu até deixo tu vir aqui e me dar um abraço e muito obrigado porque você passou beleza um abração fica com Deus e vamos nessa e aí e aí E aí